Namastê, eu sou a Silvia Rebelo e hoje vamos fazer o auto-tratamento juntos. O auto-tratamento de Reiki é para pessoas que já foram iniciadas em Reiki, tanto no nível 1, 2 ou em 4, tá? Tens é que ter a iniciação de Reiki. O auto-tratamento é a arte de cuidar de ti mesmo. Nós temos que cuidar de nós próprios para podermos cuidar dos outros, tá? Pois só quem sabe cuidar de si mesmo é que realmente consegue cuidar dos outros. O auto-tratamento é uma das partes mais importantes de um curso de Reiki. O auto-tratamento traz harmonia, traz paz, equilíbrio, alinha os nossos centros energéticos, os chakras, alinha os nossos corpos, o físico, mental e emocional. O auto-tratamento ajuda a manteres o teu canal energético limpo. Ajuda-te a elevar a tua frequência vibratória, a tua frequência energética. Ajuda também a encontrares o teu equilíbrio físico, mental e espiritual. Antes de aplicares a energia universal em ti, aplica as três técnicas que te ajudam a estar mais limpo energeticamente. Que é o arraizamento, o banho de seco e a chuva de Reiki. Está aí o outro vídeo e se quiseres podes fazer. Antes de iniciar o auto-tratamento, podes fazer assim, sentado como eu estou, ou então encostado mesmo em uma parede ou em uma cadeira. E vamos começar com os cinco princípios de Reiki. Sentado com a coluna direita, vais trazer as tuas mãos em gacho e vais recitar os cinco princípios de Reiki. Só por hoje, eu não me preocupo. Só por hoje, eu não me irrito. Só por hoje, eu trabalho honestamente. Só por hoje, eu sou grato. Só por hoje, eu sou bondoso, bondosa com todos os seres. Vais desenhar o Chocorrei na palma da tua mão e mantras Chocorrei, Chocorrei, Chocorrei. Vais trazer as tuas mãos para o teu Chakra Coroa. Se quiseres, podes deixar as tuas mãos repousar mesmo em cima da tua cabeça. E vais respirando calmo e tranquilamente. Sentindo a energia a fluir para o teu Chakra Coroa. E a pene respira. E deixa fluir a energia a rei. Sente a energia. Se quiseres, podes colocar antes uma mão em cima da outra. Ou uma mão à frente da outra. Não tem problema. Não tenciones os músculos dos teus ombros nem dos teus braços. Desculpa. Ok. Agora, vais colocar as mãos em frente ao teu rosto. Não precisas tocar no teu rosto. Sente a energia a fluir. Talvez já possas sentir um calor a ir na direção do teu rosto. Apenas sente. Se quiseres, podes desenhar novamente o socorrei nas palmas da tua mão. E mantrar três vezes socorrei, socorrei, socorrei. E leva novamente as tuas mãos para o teu rosto. E sente a maravilhosa energia universal, a energia Reiki, a fluir para ti. Se a tua mente vai guiar, lembra-te, concentra-te apenas na tua respiração. Sem julgamentos. Apenas concentra-te na tua respiração. O ar que entra e o ar que sai. E agora, novamente, retira as tuas mãos e vais colocá-las atrás no teu pescoço. Sente novamente a energia a fluir. Desenha o socorrei nas tuas mãos. E levas o cinto para a parte de trás do teu pescoço. Lembrando que o socorrei tem que ser mantrado três vezes. Isso. 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 Este é o teu momento. É o momento em que tu digas, cuidares de ti. Tchau. 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 Lembra-te de respirar. Tchau. 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 Vamos novamente desenhar o socorrei. Chocorrei, socorrei, socorrei. Colocas uma mão à frente da tua garganta e outra mão atrás. Se quiseres, podes colocar primeiro as tuas duas mãos à frente e depois as duas mãos atrás. Faz como te sentires melhor. Senta a energia a fluir. Senta a energia a fluir. Se vierem pensamentos à tua mente, não tem problema. Deixa-os vir e deixa-os ir como nuvens que passam no céu. Sais de lugar. Senta a energia a fluir. Agora, vamos enviar Reiki para o chakra cardíaco. Desenhas o símbolo nas palmas das tuas mãos e traz as tuas mãos para o teu peito. Aqui temos várias posições. Podes colocar uma mão de cada lado. Podes colocar uma sobre a outra. Faz como sentires. Como está o teu coração hoje? Sente o teu coração. A energia Reiki é captada através do nosso chakra coroa. Ela passa pelo nosso canal sushume. E vai até o chakra cardíaco. E daí, ela é distribuída através das nossas mãos. Podes também colocar uma mão à frente e uma mão atrás. Lembre-se, novamente, que a energia Reiki, ao passar pelo corpo energético do Reikiano, ela pode ser canalizada por qualquer chakra. Respira. 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 Agora, vamos para o nosso plexo solar. Novamente, uma mão lado a lado. Podes desenhar o seu correio na palma da tua mão e coloca no chakra. E respira. Sinta a energia a fluir. Liberta os teus pensamentos. Liberta as incertezas. Liberta os medos. Aqui, também, se quiseres, podes ter uma mão no teu chakra à frente. E a outra mão atrás. Como também podes fazer o autotratamento todo na parte da frente dos teus chakras. E depois, novamente, tudo na parte de trás dos teus chakras. O que importa é que tu faças com amor e dedicação. Fé, que Vera, agora, você está bem. O que importa é que tu saia. E depois, depois, a próxima. O que será, o que será, o que será, o que será, o que será? E aí, agora, a próxima. E aí, agora, a próxima. E aí. E aí. Vamos agora para o chakra sexual, três dedos abaixo do umbigo, faz o símbolo, socorrei, 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 socorrei e leva as tuas mãos para o chakra. Sintem a energia fluindo. Isso. E novamente, se quiseres, podes colocar uma mão à frente e uma mão atrás. Lembra-te de relaxar os teus ombros para que não fiques com dor de costas. Tchau, tchau. 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 Põe o símbolo nas palmas deste pulmão e vamos colocar nas coxas. Aqui estamos a trabalhar o nosso chakra raiz. Sente a energia a fluir. Amém. Respira. Respira. Isso. Respira. 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 Agora, vamos colocar as mãos nos nossos joelhos. Podes desenhar o símbolo diretamente nos teus joelhos. Ou colocar o símbolo na mão e levar aos joelhos. Lembrando que deve ser mantrado três vezes. Socorrei, socorrei, socorrei. E novamente, enviar reiki para o chakra raiz. Respira. Sinta a energia a fluir. Sinta a energia. Agora, vamos enviar reiki para a planta dos nossos pés. Coloca-te numa posição mais confortável. Desenha o socorrei na planta dos pés. E envia o reiki. Lembra, deve estar bem confortável. Amém. 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 Respira. Respira. E agora traz as tuas mãos para a parte de cima dos teus pés, desenhas o símbolo e envia a rede. Respira. Respira. Sente a energia a fluir. Respira. 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 E devagar sobe as costas. Inspira, traz as mãos, engaixou e agradece à energia reiki, aos teus guias espirituais e a ti mesmo, por teres feito, por teres dedicado este momento na tua auto-cura. Namastê. O meu amor e gratidão fluem até ti. O meu amor e gratidão.